A Fórum TV, como parceiro do Paredes do Golf Club, não podíamos deixar de estar na entrega de prémios deste grande Campeonato Nacional que houve hoje, aqui, neste campo do produto, para os jovens e com a presença do Seleccio Nacional. Por isso, todos os motivos para ficar com a Fórum TV. Estamos aqui jovens de todos os cantos do país, mas estamos orgulhosos também de ver muitos jovens de paredes aqui, com o emblema do Paredes Golf Club, ao peito e a divertirem-se e também a terem bons resultados. Temos aqui já jovens com grande potencial e isso é que também nos orgulha, portanto, esta tem que ser a aposta, termos um variado número de participantes que têm aumentado, felizmente, nesta modalidade como também noutras, sobretudo os jovens cada vez mais ligados ao desporto e é isto que eu acho que conta, é isto que nos importa também de salvar, este clube, o Paredes Golf Club, tem conseguido também atingir essas metas, tem cativado cada vez mais atletas, sobretudo jovens, isso é o que importa. Esta competição é mais uma das boas competições que cá se fazem e é mais uma onde os resultados do trabalho do Paredes Golf Club também aparecem, porque se virmos as contuações, os jovens de Paredes estão hoje muito bem classificados, temos aqui campeões e isso é importante para nós. O nosso clube tem cinco anos de trabalho, isto é muito pouco ainda para... Estão a começar a ganhar consistência, os alicerces e as sementes lançadas. Nós fomos honrados a organizar um Campeonato Nacional, não é pera-doce, graças ao nosso staff e companhia, isto consegue-se tudo, porque eles são de facto fantásticos. Como eu disse há bocado na minha intervenção, isto é muito mais do que aquilo que vocês estão a ver hoje aqui. Nós temos um trabalho feito no Conselho, que é para duplicar ainda, mas passamos aqui 1.500 crianças por mês, graças a um protocolo que temos com a Federação, com a minha escola, o nosso clube e a autarquia. O balanço é sempre positivo, o Paredes Golf Club tem vindo a fazer um trabalho fantástico, hoje bateu-se mais um recorde de presença na disciplina de Pitching para o número de inscritos e quando assim é, bater recorde, seja pela quantidade, seja pela qualidade, é um sinónimo que estamos a caminhar, fazer o percurso correto. Democratizar o golfe, esta palavra tem que ser batida às vezes que for necessária. Porquê? Se eu lhe disser que umas chuteiras de um miúdo que joga futebol, isto para não falar num filho, ter o azar de ter um filho que joga o hóquei, isso custa uns milhares de euros. Se fizer trial ou BTT, cuidado, é melhor não sair de casa. E umas chuteiras parecidas depois do Cristiano, de qualquer destas marcas badaladas, dão para comprar dois ou três sacos de golfe e tanto, veja só, onde é que isto é elite, onde é que isto... Agora, o estigma está cravado, o estigma está cravado porque a nossa imagem que se passa hoje é que o golfe, daí que não haver cultura golfeista, mesmo nesta freguesia onde o campo está acolhido, há muita gente que passa ali fora e que receia entrar porque joga isto que é um feudo elitista. E aí